Boas pessoal, daqui que eu falo os celulares, sejam bem vindos a mais um vídeo. Esta vez vamos aqui do Rocket League a abrir 20 caixas especial de Natal. Vamos lá começar isso. Primeiro, desde que temos esta pintura muito fatela da vida. Esta também, bem horrível. Horrível, mais ou menos. Um dragão. Essa já é bacaninha. Estas rodas já tenho. Boost também, bacana. Este carro, brutal também. FSL também, sempre grandes rodas. Estas também, brutais. Estas já são mais ou menos. Estas também são bacaninhas. Vamos começar com as quatro. Depois vamos abrir algumas três. Depois passamos a azuis. E sobre as caixas. Sobre as caixas. Abrimos dois. Vou aqui no missão dedicado. Siga. Olhos fechados. Maravilhos. 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 Por favor. Por favor, por favor. Uma cena bacaninha. Não. Não! Que bosta! Que bela bosta! Ai, que bosta! Ah, mais outra! Aí está ali o Mistery! Eu me ali a espreitar! Por favor! Mistery e cal que eu quero! Eu quero! Eu não quero! Outra vez! Ai, que bosta! Que bosta, cara! Eu não quero estar chete! Vá, agora vamos abrir algumas três! Destas... Este é bocadinho, mas eu tenho! Tenho! Esta é a pior pintura do jogo, sinceramente! São batatas a fazer sempre! Não sei qual é o sentido, bacaninha! Também já tenho! Também tenho! Não tenho, mas também não quero! Estas rodas tenho! Esta pintura também é bacaninha! Este busto tenho! Eu estou procurando este busto! Quero também este carro já tenho! Eu quero umas rodas! Estas eu já tenho! Então pode ser estas! E isto! Claro que é sempre isto! Ali as bolsas pretas! Ai meu Deus meu Deus! Rápido, rápido! Uma caixa! Uma e uma caixa! Uma e uma caixa! Uma e uma cervical! Estão ali apareceram, apareceram! Não! Estás-me a usar! Ei! Esta pintura é bacana! Portanto! Estás a preta! Um, por lá! Estás a mesma! O castigo! Quero ter books! Mas eu enropeoo! Não posso utilizar! Temos îns Manu author! Um então pensáreo em Breno, Viande, padres... E as patas! Tens viga! Já apareceram dois Já passaram dois Três Pode ser que me care Ah, mas pulso Ainda bem, bacana Pulso é sempre bacana Certificado Fiz Mais uma Mais para baixo um bocado Ah Queria-me uma hiper nova Eu quero-me ser radical Porque eu tive que gastar o meu Para poder arranjar caixas suficientes Para abrir isto Ah lá Esta é a caixa campeões 3 Ah lá Ah lá Ah lá Não Para Já tenho Vou ter que trocar isto Ah é bocadinho É bocadinho Mas eu já tenho Vou abrir mais três destas Depois vou passar para as Vou abrir oito de um E vou deixar os dois Outra vez Não Sinceramente Eu não quero esta bosta Mais duas, vá Ah, eu quero um ser radical Por favor Dê-me um ser radical É só isto que eu peço Não esta Pintura de sempre Pintura de sempre Ai, vamos lá Mais uma Pior pintura de sempre Vamos a isto Sim Mas eu quero e eurange ICHO Caridino Vámos, agora, passar às... Dois Quero dizer... Não gosto... Não gosto... Não gosto... Não gosto... Gosto... Tenho... Tenho... Não quero... Quero... E quero... Por favor... Vai 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 vai... Misteri... 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 Eu não... Vá... Podeste ter parado no GT Sempre era bom para as trocas Vai vai vai... Eu quero um Misteri... Drop também É um combo É um combo Eu quero isto... Eu quero isto... 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 E de certeza que eu quero isto... Hum... Estou... 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 Para! 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 Que sia meu! Eles vão ser raros Mais um! Siga! O que é melhor é ter só um mistério indicado para vos mostrar Este é o ultimo adoro Estamos agora depois a 23 de 2 Outra vez a pior pintura do jogo Por que é que não podem dar um mistério indicado? Na vez é covade Nenhuma! Tenho! 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 Roupa misto! Não tenho! Não tenho! 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 Quero! E quero certeza! Por que o Rocket League não gosta de mim? Olha, está ali o bendito Estava me canando um pouquinho mais de dragão Pois, claro Andão Não sei lá, nada Vai, última Eu quero um mister radical Eu o risquei tanto para não ter um mister radical Faz favor Dá-me um mister radical Nunca mais há o caixa de um Rocket League Fogo Vamos ver lá o que que andamos Olha, que eu não desisto Uma bostilha Seriamente Mais ou menos Eu vou tocar isto tudo, que andamos um breakout Já foi bom Está comigo como, já tinha Que eu não desisto Isto aqui, tem destrução Outro mestre dragão Isto é bacaninho Eu vou usá-lo Eu não sabia que é nova Também é bacana É um dos homens mundo Duas vezes Que é o mesmo que eu queria Dorme-nos para o Caliente Umas pelas certificadas Já foram bacanas Um hotshot high-tech Um breakout distribui Outro da Xissa Um breakout de vicio Um breakout de turbo E foi só isso Bom pessoal Espero bem que tenham gostado do vídeo Se gostarem deixem o likezinho Subscrevam se ainda não fizeram Comentem O que acharam E fui